Salve, salve galera, mais um vídeo. Hoje noite tem paleta de porco no gigante e mais um vídeo no teu YouTube e vou fazer mais vídeos, bastante vídeos. Agora estou indo para casa, já trabalhei de chega e é isso aí, estou fazendo vídeo. Eu mudei lá a foto do meu canal, é essa foto agora aí, que eu estou segurando um copo. Então tá galerinha, até hoje noite, vou mostrar mais uma filmagem no YouTube. E, isso aí, vamos deixar bastante like, comentário e inscrito no meu canal. Fui.